Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tech Demo ou Tech Teste de Gears of War 5 Que rolou durante o último final de semana Eu estou aqui na madrugada do dia 22 Vou trazer um pouco das features, do conteúdo desse Tech Teste É uma alfa para beta, muito bem feita por sinal Do que nós podemos esperar de Gears of War 5 É um teste feito para testar, principalmente servidores A gente está aqui no comecinho dele E o jogo está todo em português, como vocês já imaginam que seja Gears of War, a gente já viu 4, dublado e legendado em português E esse Tech Teste também veio em português para minha surpresa Eu vou começar com o treinamento, cara Porque eu quero mostrar para vocês aí O que mudou, tá? As mecânicas, o que mudou, o que foi afinado, o que foi aprimorado E cara, eu tenho uma boa impressão desse teste A jogabilidade está muito mais lisa Muito mais flexível Os comandos respondem muito melhor do que o Gears of War 4 Essa demo aqui, ela não tem nada da campanha Ela tem o treinamento e tem os modos versus Tem lá, Rei do Pedaço Tem Ranked também Eu vou mostrar aqui o comecinho Para vocês terem uma ideia aí do que a gente pode esperar O jogo está rodando no Xbox One X Nessa gameplay Então, aí, fiquem à vontade para Deixar aí qualquer tipo de opinião Bora lá então Ver o que esperar dessa Tech Demo A gente começa aqui no escuro mesmo, tá? O jogo vai falando com você Cara Ficou sensacional Adianto para vocês que ficou sensacional Mesmo, tá? É importante você fazer esse treinamento Tanto para você conhecer as mecânicas, né? Como elas ficaram Quanto para quem está começando E quiser se aprimorar, né? O Xbox One X, ele faz um pouco de barulho Confesso Que durante esse teste de stress aí O culé disparou um pouquinho Mas também nada que vai te preocupar, né? O videogame é feito para isso O sistema de resfriamento Que a Microsoft construiu para ele Aguenta o tranco numa boa O jogo também está bonito No Xbox One S No FAT Eu não vi Mas amigos meus que jogaram no FAT Falaram que está muito bacana também Olhe para a Dave Pronto Cima, olha para cima Continuar Ok Beleza Eu não jogo com o controle invertido Então vamos embora Quando abri essa porta Mano do céu, cara Que bagulho bonito que ficou Comecei aqui por enrolação mesmo É tipo O comecinho dos Halos, né? Olha Que gráfico Foda Vocês estão vendo o vídeo aí 1080p 30fps Que é a resolução que eu consegui gravar Do game O jogo Essa tech demo Roda 60fps 4K 60 HDR No Xbox One X Infelizmente eu não tenho um upload Tão bacana assim Para poder exibir o jogo aí Na sua majoridade No seu potencial Da Unreal Engine 4 Mano, o jogo está muito bonito A gente fez umas lives lá no Mixer Durante esse último final de semana E a galera curtiu bastante Claro que nós tivemos aí uns probleminhas, né? Para poder achar partida Normal Teste de servidor Vai ter sempre algumas coisas aí Para você ajudar a aprimorar Mas a maior mudança Foi essa daqui, ó A corridinha do A corridinha do personagem Mano do céu Ele não abaixa Ele não encurva Que nem uma Um corcunda Como eram os guias antigamente E cara Controle De câmera Controle dos analógicos Ele está muito mais Leve e solto, cara Muito mais Claro que ainda dá a impressão Do personagem ser pesado Exatamente para isso Que tem que ter essa impressão, né? Porque eles usam armaduras Mas assim Melhoria 100% No que eram os guias anteriores Aqui o robôzinho vai me dar algumas tarefas Para a gente conhecer aí Um pouco Do game, tá? Bom, usa o teclado Para abrir a porta Beleza Agora ele vai deixar Isso que eu estou jogando na televisão Com brilho real Real do HDR, né? O jogo fica bem melhor Entre na posição de destaque Aqui ele vai ensinar o cover Ficou muito melhor Muito mais rápido também Para sair do cover Atirar e mirar Não tem nada assim Que eu vou falar que Ficou ruim Nada Eu sou um fã de guias Então Eu só não jogo Modo versus E etc Eu jogo mais Para brincar mesmo Gosto muito do cooperativo Tanto a campanha Quanto O modo horda Beleza Vai me passar as novas instruções Cara O gráfico do jogo Está sensacional Para cá Boa Dois Agora para cá Três Deixa eu botar o laser Me escondi Deixa eu botar o laser Me escondi Beleza Essa parte aqui já foi Testezinho de cover Tranquilo Ele vai abrir a barreira aqui Para a gente continuar Eu estou fazendo treinamento Quando o jogo Quando você carrega o jogo Ele já te põe no treinamento É bom É bom Por que não, né? Mesmo que você saiba aí Por que não? Continuar Vamos continuar aqui Consegui, Dave Olha aí, Dave Correr na velocidade máxima Mantém a cabeça baixa Não é coisa de robôs Tá Ele vai querer que eu Dar uma corridinha aqui Para a gente testar A mobilidade Vamos? Bora Tá, pode deixar Eu sei correr Vamos embora É a minha enrolaçãozinha Esse tutorialzinho Eles podiam ter sido Mais objetivos Mas é legal É legal Pronto Ele vai pra cá Continuar Tem dois cenários Essa demo Tá Que é um de noite E esse daqui Principalmente pra você jogar Vai ter uma outra Vai ter um outro teste Começando dia 29 Então se você Não conseguiu participar Nesse Não fique assim Vai ter uma outra oportunidade Pra você jogar Vão ser os dois testes Vão ser iguais Achei que a recarga ativa Ficou melhor Muito melhor Nossa Muito melhor Pra recarregar Embora o RB Do meu controle Esteja quebrado Eu tanto jogar Crash Bandicoot Pronto Eu já fiz recarga De arma Tudo bem Atirar Atirar no cover Pronto Beleza Ficou muito melhor Pra recarga Muito melhor Se não me engano Agora ele vai ensinar O combate corpo a corpo Que eu achei Muito bom Muito bom O combate corpo a corpo Tá muito legal E tem uma novidade Pra quem gosta De ser house Com os inimigos Usar a serra e tal Pronto Recarga ativa Feita Que eu vou mostrar Daqui a pouquinho Esse aqui eu sei Acertou a recarga ativa Meu amigo Corre pro abraço Ah, vamos ter as granadas Agora As granadas Eu acho que é a mesma coisa Que o Gears 4 Tem granada Que você consegue Tem granada Que você consegue mirar Tem granada Que é pra jogar Com aquele efeito De perto Granada 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 Mirando LT Olha lá Os efeitos Das explosões Ficaram bem legais Também nessa Nessa demo Aqui Jogar a granada Cega Que é o que Uma mulher faz Boa Vamos matar o cara De granada Achei Inclusive Achei os efeitos sonoros Muito bons Muito bons Eu tava testando Com o Dolby Atmos Ligado Naquele headset HyperX Cloud Funcionou muito bem Agora ele vai ensinar A mira Calma ali Mira Ali Ih Joguei fora Agora foi Boa Foi Esse treinamento Pode ser só um pouco Mais objetivo Mas vale Pra quem nunca jogou Conhecer É Todo 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 Desenrolado Da jogabilidade Né Entre na proteção Quando exercício Com armas Beleza Olha o cobre Como ficou bom Não posso jogar granada Não É só o ganadinho Opa Cabeça Pronto Continua Continua Pode continuar Tranquilo Vambora Aqui ele vai ensinar A reanimar E também o combate Corpo a corpo Olha o modelo De perto Legal Legal os efeitos Também achei A reanimação Bem mais rápida Bem mais rápida Tocou no botão Já vai Ah Ele se rastejar Também Pra se reanimar Também Achei bem mais rápido Ó Ele vai Se rastejar Pra cima dele Aqui É Ele tá Enrolando Com o Diabo Mas É bem rápido Que isso aqui Isso Boa Isso aí Obrigado CPU Ah Agora vai ensinar A serrar Essa é a grande Novidade Que eu falei Pra vocês Sabe Antigamente Era o Era o botão Né O Acho que Se não me engano Era o B Agora é o RB Muito melhor Muito melhor Às vezes A arma recarrega Né Se você não segurar E apertar direitinho A arma recarrega Mas tudo bem Ficou muito melhor Ficou muito mais fácil Serrar o inimigo Não tem noção Lembrando que o Guias O Guias Ultimate O 5 Está no Xbox MPS Se você for assinante Você pode ir lá E já fazer o preload Do Ultimate Sem pagar nada mais Tá Bom Estamos com a Gnasher Aqui A famosa 12 Do game Vai filhão Vai filhão Toma Não é uma arma Para se atirar De longe Mas tudo bem Errei a recarga Lixo Você não é um player De Xbox Errando a recarga Toma Muito boa a mira Muito boa Módulo corpo a corpo Essa também é uma Novidade bem bacana Desse Gear 5 Vamos seguir o Dave Aqui Dave que não é o Jones Tá É o robôzinho dele Vai filho Não reparem muito Que se o jogo Está escuro É porque eu estou jogando Ele na TV Com o HDR E o brilho E o HDR Faz toda a diferença A gente aperta o B No ataque corpo a corpo Opa E segura Para executar As execuções Tem algumas Que já são do 4 E tem um monte De execuções novas Manobras de combate A curta distância Puxa O cara atordou Finaliza Muito bom né Essa puxadinha aqui É muito boa Pronto Essa eu acho melhor Do já chegar Dar o ar assim E já deixar o cara Desestabilizado Contra-ataque Bom bom guia Olha o que ele vai fazer Se você fizer Na mesma hora Você consegue Evitar Que ele te Finalize Vamos aí Para de andar Se você contra-atacar Com o B Na hora que ele já Vier para cima de ti No momento certo Você já evita Ser esquartejado Ali Continua Várias armas Várias armas Ganadas de choque Vamos pegar Lance reta Eu não sou muito fã Da lance reta Eu não gosto Dos tiros É Eu sei que É semi Eu acho que pode Chamar de semi Essa arma é legal Pistola automática Presa Deixa eu deixar A munição para ela Segue Dave Pronto Estou seguindo Amigo Amigo Simulação de combate 12 Ó Rajadinha Muito louco Só que a recarga Ativa dela Demora um pouquinho A gente está jogando Com o Del Para quem perguntou O Del Que é um dos amigos Da Kate Que vai acompanhar Ela Nesse novo jogo Para quem jogou Guias 4 Sabe que ficou Meio incógnito Em relação a Kate Qual será o futuro Dela Essas são Meus coleguinhas Aqui a gente Vai ter uma simulação Do Versus Do game Só quero finalizar Eu só quero finalizar Nossa Nossa Que animal Ah eles finalizaram Finalizaram Eu quero matar Ai Nossa Que louco Mais a minha aqui 12 Por enquanto Ah faltou um Foi mal Deixa eu pegar Dá para pegar no soco Cara o bicho está longe Rapaz O bicho não está Ah já foi Ah beleza Olha isso cara Poder correr assim Cara Muito bom Cara Treinamento concluído Eu vou tentar achar uma partida Lembrando Eu não sou pro De Gears of War Cara Eu não sou pro De Gears of War Eu sou casual Total casual Gosto dos maus competitivos Já vou avisando Eu realmente Gears of War Eu não sou um especialista Vou tentar mostrar Achar uma partidinha aqui Fazer uma coisinha rápida Para a gente finalizar o vídeo Mas a princípio aí É isso Não sei se o progresso Que você faz aqui Na tech test Ele vai para a versão final Tem classificado E jogo rápido de arcade Eu vou no jogo rápido Que é o que está achando De maneira mais simples Você pode convidar um amigo Aí também Tem a lista de pessoas online Nas opções do game Dá para você personalizar O personagem aí também Tem a Kate E tem o Marcos Por enquanto Essa aqui mesmo Pronto Já achou rapidinho Só que ranqueada Realmente Aí eu concordo com a galera Que Foi uma dificuldade Bacanunda Achar Aqui tem o primeiro momento De armas Conforme você for matando Os inimigos Ele deixa você comprar Novas armas aí Durante a partida Achei esse lance aqui Muito legal Tá Eu vou escolher esse aqui A gente já caiu Numa partida aqui Não sei se meu time Está ganhando ou perdendo Mas Tá pelo Nossa senhora Bora Aí Acabou a partida Acabou a partida Eu não comecei Eu já entendo Uma partida Que os caras Estavam tudo ganho Deu mal Comecei Deu para testar A mira ali Dezinho Matador É isso É isso então galera É Né Joguem Divirtam-se É Testem aí Vai ter dia 29 Vocês quiserem baixar A versão Ultimate Da parada Já está disponível Para quem assina o Game Pass É só deixar lá Já download reservado aí Sem pagar nada mais Você não precisa comprar por fora E coisas Do tipo Tá bom Eu vou encerrando por aqui Porque se eu não me engano O Tech Test já vai acabar Já estava com Data até o dia 22 Se eu não me engano Aí já na madrugada Eles iam encerrar Se você gostou desse tipo de vídeo Deixa aquele likezão da massa Se inscreve no canal Para acompanhar mais conteúdos Como esse Se você curtiu Quiser seguir nossas lives Lá no Mix Seu endereço está aqui Na descrição do vídeo Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Fui